Ei Biama, bonjour! Aqui é o Luciano Rezende, eu estou aqui na rua e algumas pessoas me pediram pra pedir informações, informações na rua, onde ir em tal lugar e tal, e eu vou fazer alguns testes aqui, vamos ver como é que eu vou ser recebido principalmente que eu estou gravando aqui, onde vai, onde vai, onde vai, vamos ver, tem pessoas sentadas na mesa aqui, eu vou pedir informações pra elas Excuse-moi, bonjour! Pouvez-vous m'aider? Eu vou procurar o metrô de Passy Sim, você vai ao longo e ao longo e ao longo, você vai ao longo E depois, você vai tomber, você vai avançar, avançar, avançar até uma pequena e você terá o metrô. D'accord, muito obrigado! Boa noite, au revoir! Bom, então essa me deu uma informação, você está sentada na mesa, está mais tranquila então ela falou, vai tudo rua, foi ali tudo rua, jusqu'o bu, então aqui eu estou vendo que é uma rua sem fim então você vai até o fim, tudo rua é direto, depois você vira à gauche, à esquerda e aí eu perguntei quantos metros, ela falou, ah, tem que ir ali, 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 então não é poucos metros não é igual mineiro para dar informação, mas tudo bem, e depois você vira à esquerda e à esquerda você vai cair numa pracinha, numa praça, dizia ela, e aí lá eu vou encontrar então vamos lá, vamos fazer outro, vamos fazer um outro aqui vou aller de novo perguntar para uma pessoa que está sentada na mesa excusez-me, bonjour, est-ce que je cherche le métro, est-ce que vous savez comment je peux le trouver? oui, a próxima station, c'est tout droit à gauche tout droit à gauche et à 400 mètres, vous allez trouver 400 mètres vous allez tomber sur une pharmacie qui fait langue, et ce sera long ça fait long d'accord, e encore une petite information, est-ce que vous savez s'il y a de La Poste, par ici proche d'accord, non, je vais, je vais chercher le métro, c'est déjà très bien merci beaucoup monsieur, bonne journée, au revoir hein, eles dizem, eles dizem, eles dizem, devem fazer o mesmo caminho que é, vai re, depois vir à gauche ah, bonjour oui, quoi est-ce que vous savez s'il y a de La Poste, par ici? d'accord, d'accord parce que, il y en a une, dans une de ces rues parallèles, là alors, mais il faudrait demander aujourd'hui je ne peux pas vous renseigner précisément d'accord vous pouvez aller par là et vous demander d'accord, merci beaucoup monsieur d'accord d'accord d'accord, d'accord merci en tout cas, aujourd'hui pour approcher merci beaucoup madame elle avait peur de me expliquer et elle m'a dit, elle m'a dit pour aller à droite et puis à droite mais, comme si, comme si, comme ça c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça d'accord est-ce que vous savez où est le métro? pas de Passy, l'autre alors vous prenez juste un vrai tout droit vous allez tout droit et vous reprenez à gauche la rue de Passy la rue de Passy alors, en récapitulant vous vous demandez sinon au bas comme ça, ils vous montreront mais vous prenez à droite et vous allez tout en bas vous allez arriver sur une petite place et vous comprenez par rapport à la preuve vous allez avoir une grande rue vous prenez à gauche d'accord et comment s'appelle ce métro-là? la mouette la mouette d'accord merci beaucoup, bonne journée au revoir bon, alors m'explique vous prenez donc, la mouette ici, elle a toujours la politéstique parce qu'elle ne me connaît et je me demande aussi si elle peut me expliquer donc, elle a dit elle va à droite ensuite, là-à-dire à gauche et 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 à gauche je vais avoir pour moi 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 je vais seguir un peu plus pour moi 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 excusez-moi bonjour madame pourquoi vous me donnez une information s'il vous plaît je cherche la poste est-ce que vous savez où je peux trouver la poste par ici tout droit tout droit tout droit jusqu'au bout traverser la place pour continuer tout droit et à gauche et à gauche il y a un, deux ou trois d'accord merci beaucoup bonne journée pour moi il y a un, deux ou trois la poste 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 quand vous 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 pouvez m'aider et c'est que vous pouvez m'aider vous pouvez m'aider pour acasso pour gentileza ou senos la personale quand vous utilisez vous vous pouvez m'aider si vous plaît et la personne peut te aider et vous pouvez aussi abordage vous pouvez vous vous pouvez vous pouvez vous pouvez m'aider une information s'il vous plaît oui je cherche je cherche la poste je procures la poste je procures la poste je procures Eu procuro uma farmácia. Onde é que eu posso encontrar uma farmácia? Onde é que eu posso encontrar uma farmácia? Onde é que eu procuro? Eu procuro a posta, eu procuro o correio. Eu procuro o metrô. Aí ela fala qual? Porque aqui eu estava entre dois, a Moet e o Passi. São duas estações diferentes. Aí uma me indicou pelo Passi e outra me indicou pela Moet. E o que mais que a gente pode falar? É que... É sobre... sobre o... Ah, tá! Quando ele fala assim... Você pega a gauche. Você pega a droite. Você pega a droite, a direita. Então aí não tem como você perder isso. Você vai... Tout droit. Tout droit quer dizer... Vai reto. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Até o fim. Então quando ele fala isso é porque tem um fim na rua. Então... 400 metros. 400 metros. 400 metros. Depois... Vous allez trouver. Un rond-point. Un rond-point é rotatória. Ou... Não sei qual a região que você fala. Aquelas... Esqueci como é que fala. Tem vários... Eu vi que em Santa Catarina não é rotatória. Rótula. Tem a rótula. Então depende da sua região. Un rond-point. Ou então... Um place. Uma praça. Então... O... 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 O ângulo. Então você vai... Você vai encontrar no... O final do ângulo. Ali... É no ângulo que eles falam. É na esquina. No corner. Na esquina pra nós. Então essas são algumas considerações quando você vai pedir informação na rua. Então eles ensinam assim. Vous allez tout droit. Vous tournez à gauche. Vous allez tout droit. Você vai reto. Vous tournez à gauche. Você vira à esquerda. Après... 200m. Depois... Então depois... 200m. Vous tournez à droite. O senhor vira à direita. Então... Il faut... Il faut demander... Plus de informação. Plus loin. Il faut. 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 É pegar, o senhor pega a direita, pega a esquerda, vai reto. Então, chega no rompoin e lá o senhor demanda, pede mais informações. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Merci beaucoup e à très bientôt. Tchau, tchau.